A chanceler Angela Merkel, ao receber pela primeira vez o primeiro-ministro chinês Li Keqiang, rejeitou qualquer perspectiva de uma guerra comercial entre a China e a União Europeia. A Alemanha é o único país da União Europeia que consta no programa da primeira viagem oficial ao estrangeiro do governante chinês. Durante uma conferência de imprensa, Merkel referiu o diferendo entre a União Europeia e a China sobre painéis solares e equipamentos de telecomunicações e declarou que Berlim e Pequim rejeitam o protecionismo. A Comissão Europeia propôs recentemente a aprovação de uma taxa média provisória de 47% sobre os painéis solares importados da China para proteger as empresas europeias do setor. As trocas comerciais entre a União Europeia e a China atingiram em 2012 mais de 422 mil milhões de euros.